Bem amigos da TV Comunitária de Cuiabá, hoje nós estamos aqui no bairro Pedra 90 e nós vamos bater um papo com o seu Antônio, você já vai conhecer a história dele e você tem um papel fundamental nessa história, você vai nos ajudar. Olá, tudo bem seu Antônio, como vai? Bom, como vocês estão observando, o seu Antônio tem a perna direita amputada e nós vamos conhecer um pouco dessa história. Seu Antônio, como tudo aconteceu? Rapaz, eu estava em casa e saí para comprar um peixe, mas de volta eu bati no carro e desse carro eu perdi minha perna. E hoje o senhor está buscando fazer um evento para comprar essa prótese? É rapaz, eu estou tentando, nós estamos fazendo a feijoada e daí para me conseguir, para me conseguir essa prótese minha aí que eu quero andar. E essa prótese custa quanto hoje, seu Antônio? Vai custar, dá mais baralho, custa no valor de 9.600. O senhor já tem alguma quantia ou vai vir tudo proveniente do evento? Eu não tenho nada ainda, não tenho um fundo de garantia, nada. Só depende dos colegas meus que vão me ajudar. Eu preciso muito deles aí. E hoje o senhor não consegue trabalhar em função da perca da perna. Como é que o senhor está fazendo aí para se manter, se alimentar? Rapaz, eu vivo, eu tinha muitos termos de carteira assinada, mas como desse jeito eu não tenho condição de trabalhar. Então eu vivo do auxílio doença que o governo me deu. E eu não sei nem, esse auxílio doença não dá para cumprir essa prótese de 9.600 porque precisa comer, precisa pagar água, precisa pagar energia. Então tudo isso não depende, nós somos cinco pessoas dedicadas. Cinco pessoas? Cinco pessoas. E aí eu não tenho condição de comprar essa prótese à vista, não. Só através desses colegas meus que podem me ajudar. É, pessoal, essa é a história do seu Antônio, né? Em um dia, Semana Santa, com a família reunidos, ele sai para buscar um peixe e se acidenta. Qualquer um de nós estamos aí expostos a qualquer risco, né? Então o seu Antônio está aqui para pedir uma ajuda. Você que está em casa, que quer ajudar o seu Antônio, afinal de contas, ele disse aqui, são cinco pessoas aqui na casa dele, ele é o principal mantenedor dessa família e mal dá para pagar as contas, para se alimentar. Por isso está acontecendo esse evento. E nós queremos convidar você e sua família, você que mora na região do Parque Cuiabá, Altos do Parque, Itapajé, Residencial Cochipó, toda essa região em volta do Parque Cuiabá para participar desse evento. Olha só que legal, é a primeira feijoada beneficiente em prol da prótese do seu Antônio. Então vai ser num domingo, dia 11 de março de 2018, a partir das 11 horas da manhã. Várias duplas sertanejas lá, com música ao vivo e a sua participação. Lá vai ter piscina também, né, senhor Antônio, para as crianças, pula-pula? Tem piscina, tem pula-pula, pode levar as crianças, estão tudo bem, tudo bem querido lá. Então enquanto você lá, com a sua esposa, né, curte uma música ao vivo, saboreia uma deliciosa feijoada, vai ter lá todo o entretenimento para a criançada brincar e para você curtir com a sua família à vontade. Então, ó, a gente vai passar aqui os telefones para você entrar em contato e pegar mais informações. O endereço é fácil, é na rua B, tá? Quadra 16, lote 1, Real Parque, próximo ao ponto final do Parque Cuiabá. Cuiabá, senhor Antônio, faz mais um apelo para a galera de casa. É, rapaz, eu agradeço muito que vocês vão lá, vai ser tudo bem, vocês estão me ajudando. Ajude! Hoje, é o seu Antônio que está precisando. Amanhã pode ser eu, pode ser você. Ajude o seu Antônio a voltar, a ter a alegria de andar, de poder trabalhar, de fazer suas atividades diárias. Com imagens de Dalmir Ferreira, Paulo César, da TV Comunitária de Cuiabá. Amém.